Peiticeira, só de olhar pra ela se perdida Já bota o capacete, questão de malandro, fechou Peito ou respeito, vagabundo Gente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda, nos olhos de mel Tatuagem delicada, deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Seis branche californiana Faço o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações O olá de cupimento é o que define ela Peiticeira, só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda, nos olhos de mel Tatuagem delicada, deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Seis branche californiana Faço o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações Já jogou feitiço em vários corações O olá de cupimento é o que define ela Já bota o capacete que é som de malandro Fechou, fechou, feita ou respeita vagabundo Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda, nos olhos de mel Tatuagem delicada, deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Seis branche californiana Faço o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações O olá de cupimento é o que define ela Feiticeira Só de olhar pra ela se perde na curva Corpo bronzeado com creme de uva Carinha de anjo e diabo na cama Quente como o sol e brilha mais que a lua Anjo que caiu do céu Linda, nos olhos de mel Tatuagem delicada, deixa mais princesa E o cabelão bate na bunda tipo Rapunzel Seis branche californiana Faço o perfume da Virginia Se sentia mais poderosa Um metro e sessenta de pura delícia De puro desejo, pura sedução Já jogou feitiço em vários corações O olá de cupimento é o que define ela